Nunca me ajudou em nada, quer falar de quê, pô? Paga pra visão Nós não paga pra vi, paga pra ti Se tu é LV sabe quanto custa Graças a Deus não falta o que comi Tá pra cabain, então manda a busca É carro do ano, é nota de 100, vários anos sem Nota pra gastar perguntando se a família tá bem Se eles tão bem, então nós também Muitos jacaré no pano Dedeiro e pescoço brilhando Lembram quem tá desde o começo, porque agora é fácil Me chamar de mano Lembro dos irmão que se foram, deixaram saudade, eu não entendo essa vida Coração batendo forte, mas quem foi que disse que não tem saída Quero ver se vai pegar na pista Abre a janela pra ver a vista Parcela do nada e a vista Tamo de sempre, eduquista A vida vai além do teu Instagram, meu mano, vou ficar rico esse ano Droga de rima, viciano Nem comecei, tô iniciando Vivendo a vida que eu quero, fazendo tudo que eu posso Acelerei, saí do zero Zero a 100 pouco segundo, chega em segundo eu não posso Papo reto, sincero, nada deles, tudo nosso Quero o mundo, sim, quero XC40 acelero, vida, vivência e negócio Escrevendo, marque uma máquina Correndo, marque uma McLaren Sei quem disse pra mim, vai que dá Julgador, tô de Ralph Lauren Tô na frente, eles não vão pegar Não adianta tu gritar pra que eu pare Igual ninguém, então não me compare L7 Hip Hop Duvido que vai pegar, duvido que eu vou expirar Nem chega perto, quem nasceu pra decular Eles tenta de curar Nós miramos na jugula, pra ajudar ninguém Pra julgar, tem vários certo Bate de frente com o trem, entra na frente que eu te amo Pelo duvido que vai pegar Duvido que eu vou expirar, nem chega perto Quem nasceu pra decular, eles tenta de curar Duvido que vai pegar Nós miramos na jugula, pra ajudar ninguém Pra julgar, tem vários certo Bate de frente com o trem, entra na frente que eu te amo